Shalom Adonai povo de Deus, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais um vídeo de confissão diária versículos bíblicos para abençoar a sua vida, fique comigo até o final desse vídeo pois juntos vamos profetizar o versículo bíblico de hoje para abençoar a sua família e a sua geração o versículo de hoje se encontra no livro de 1 Coríntios 15,57 que diz assim mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo aleluia, graças a Deus, pode ficar tranquilo porque quem garante a sua vitória é o nosso Senhor Jesus Cristo o que está afligindo o teu coração, homem, o que está deixando você preocupado, mulher o que tem feito você chorar, acalme, entregue nas mãos do Senhor porque quem garante a vitória para a sua vida e para a sua geração, para o seu lar, é o nosso Senhor Jesus Cristo e eu quero profetizar bênçãos a favor da sua vida e eu gostaria de saber, você recebe profecias a favor da sua vida? você recebe profecias a favor da sua geração na área física, emocional, financeira e espiritual? já declaro aqui, eu tomo posse em nome de Jesus das profecias liberadas nesse vídeo a favor da minha vida em nome de Jesus, pelo sangue do Gordeiro, eu levanto as minhas mãos e profetizo bênçãos para a sua área emocional, em nome de Yeshua Hamashia, eu profetizo bênçãos para dentro do teu lar em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos para a sua vida financeira em nome de Jesus, eu profetizo bênçãos, um são do Espírito Santo para que você avance no mundo espiritual, para que você mergulhe no oceano do Espírito mergulhe no oceano do Espírito, em nome de Jesus, eu ministro um são sobre a tua vida um são da alegria, um são da felicidade, prosperidade, vinho novo receba em nome de Jesus, bênçãos para a tua vida bênçãos geracionais você vai entrar, vai entrar vai entrar nessa porta que está fechada e vai alcançar o seu objetivo você vai entrar e vai governar essa situação porque o nosso Deus está abrindo essa porta para a sua vida receba em nome de Jesus bênçãos recalcadas sacudidas e transbordantes posso ouvir o seu glória a Deus aqui abaixo nos comentários que Deus te abençoe poderosamente declare aqui abaixo nos comentários a minha família vai viver o sobrenatural de Deus, compartilhe esse vídeo deixe o seu like se você ainda não é inscrito se inscreva no canal xalão, arrema, paz e prosperidade